Vocês sabiam que os símbolos π e σ são utilizados para identificar as ligações? Mas aguenta aí, que é bem simples! Falei para vocês que o carbono pode fazer até 3 ligações diretas com outro elemento. E é aqui que os símbolos σ e π se encaixam. Mas isso é para todas as ligações covalentes, independente do elemento carbono. Quando temos apenas uma ligação entre os elementos, ela será denominada simples e também será σ. Havendo duas ligações, ela será dupla e como já temos uma ligação σ, a outra será π. E com três ligações, será tripla. E teremos duas ligações π e uma ligação σ. Acontece que as ligações dos extremos sempre serão π. E a do meio sempre será σ. E pela quantidade de carbonos se ligando a outros carbonos, podemos classificá-los. Será um carbono primário aquele que se liga apenas a um outro carbono. E se ligando a mais um carbono, ou seja, dois, ele será um carbono secundário. Se ligando a três carbonos, ele será terciário. E se ligando a quatro carbonos, ele será quaternário. Essa classificação só é válida pela contagem de carbonos se ligando a outros carbonos. Porque essas grandes cadeias carbônicas que a química orgânica estuda, não agrupa apenas carbonos. O hidrogênio e o oxigênio são dois elementos bem presentes. Lembrando que o hidrogênio se estabiliza com dois elétrons, fazendo apenas uma ligação simples. E o oxigênio, por já possuir seis elétrons na sua última camada, irá compartilhar apenas dois elétrons para se estabilizar pela regra do octeto, fazendo assim uma ligação dupla. Mas, então, como são essas cadeias carbônicas? Temos três formas de representar. A primeira é a fórmula estrutural plana, em que deixamos a estrutura com todas as ligações amostras. A segunda é a fórmula estrutural simplificada, em que deixamos apenas as ligações entre carbonos aparecerem. E temos a anotação em bastão, a mais simplificada de todas. Nesta, cada traço leva a dois carbonos. E lembrando que ele sempre se estabiliza com quatro ligações. A quantidade de hidrogênio será necessária para estabilizar o carbono. Então, em cada ponta, temos um carbono se ligando com três hidrogênios. No carbono do meio, ele já faz três ligações. Então, para cima, temos um hidrogênio. Por ser a estrutura mais simples, é a mais usada de todas. Por isso, é muito importante que vocês entendam onde está cada carbono e a quantidade total de hidrogênios na molécula. É muito importante que vocês entendam onde está cada carbono.